O nosso bate-papo de hoje é com o desembargador João Maria Lozzi, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O TJ, por meio do passejus e o Tribunal Regional Eleitoral, realiza a campanha de Natal para ajudar crianças carentes a transformarem os seus sonhos em realidade. O Natal, claro, está se aproximando e a sensação de felicidade e esperança toca os corações de todas as pessoas, não é? E a data é bastante simbólica e marcante, principalmente para as crianças que vêm no presente de Natal, a realização dos seus sonhos. E será que você, do outro lado aí, que está nos ouvindo, será que você pode ajudar? Será que você pode participar? Como é que as pessoas podem fazer para participar deste Natal Solidário? Dr. João Maria Lozzi, bom dia, um prazer tê-lo no programa Tribunal Livre. Bom dia, bom dia a todos, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no programa Tribunal Livre. E, mais uma vez, nós estamos aqui no final do ano participando com essa campanha de arrecadação de presentes para as crianças carentes. Algumas delas são crianças abrigadas e esse ano incluímos também os idosos. E, para participar, a pessoa pode acessar o site do Tribunal de Justiça e ali anotar o ícone do passejus. E ali ele vai localizar as crianças, o pedido que é feito pelas crianças. Então, pode adotar aquela criança e comprar um presente que será entregue para ela agora no mês de dezembro. Neste ano, são mil crianças e adolescentes e 237 idosos, não é? E parece-me que faltam ainda 493 crianças e 141 idosos para serem presenteados, não é? Esses números já foram atualizados. Hoje, nós temos cerca de 300 crianças que estão precisando ainda ser adotadas e mais 70 idosos. E nós acreditamos que vão atingir esse objetivo porque essa campanha vai até o dia 5. E nós precisamos encerrar no dia 5 para poder organizar a distribuição desses presentes. Agora, inúmeras outras entidades querem participar também. Então, desde que as pessoas participem, nós vamos adotar outras entidades. Até agora são 43 entidades. Mas nós podemos adotar mais entidades e estender isso para mais pessoas. Bom, doutor João Maria, e o critério, por exemplo, adotado pelo tribunal para a seleção dessas crianças? Nós já temos uma clientela, porque são vários anos que nós estamos atendendo, não é? Nós procuramos atender as mais pobres e também a seriedade do trabalho que é desenvolvido, não é? Porque senão qualquer um pode se habilitar e ganhar presente lá sem que seja um procedimento correto. Então, nós temos um trabalho primeiro de identificação da seriedade da instituição e aí, então, nós adotamos para fazer parte dessa campanha. Agora, basicamente, nós procuramos atender as instituições que abrigam crianças em situação irregular, que foram abandonadas pelos pais, que sofreram alguma violência, violência doméstica, violência sexual, e as mais carentes, principalmente as mais pobres. Só para detalhar um pouco, eu vou adotar uma criança, você é padrinho, né? É um padrinho. Eu vou ser o padrinho da criança, quer dizer, eu me responsabilizo pelo presente de Natal da criança. Exato. Quer dizer, eu posso escolher o presente que eu vou dar para a criança? Não, eles já pedem, eles já indicam qual é o presente. Então, você abre o link lá e você vai verificar que há várias crianças e há inúmeros presentes. Bicicleta, boneca, telefone, tem inúmeros pedidos. E aí, cada um identifica aquele que é possível fazer a compra, né? Alguns são mais caros, outros são mais simples, e aí vai adaptar o seu orçamento para poder ajudar na campanha e elaborar com essas crianças. E o idoso, o que é que o idoso mais pede? O idoso pede roupa, sapato, às vezes algum material de limpeza, perfume, são essas coisas próprias da pessoa já de mais idade, né? E, doutor João Maria, nós vamos falar agora do trabalho do Poder Judiciário no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. 2015 foi um ano de muito trabalho no Poder Judiciário do nosso estado. Quais foram os avanços aí no aprimoramento do trabalho do Poder Judiciário? Nós temos desenvolvido aí um trabalho grande, principalmente na área de tecnologia. A informatização do Poder Judiciário hoje é uma realidade. O Mato Grosso foi um dos estados mais avançados nessa área. Hoje você não peticiona mais para o papel no Poder Judiciário, é só online. E o nosso foco de investimento tem sido nessa área. Nós iniciamos a reforma do prédio da 26 de agosto. A expectativa nossa é de que até mês de junho do ano que vem nós saímos esse prédio pronto para poder entregar à população. Ali nós vamos instalar as varas dos juizados especiais, vamos instalar as varas de infância e juventude e o cartório eletrônico. Esse cartório eletrônico é um sistema absolutamente inovador que tem aí causado até a curiosidade de muitos estados. O Tribunal de Justiça de São Paulo já nos procurou, vários tribunais nos procuraram. O presidente do Tribunal Federal de Recursos, o Tribunal Federal Regional da Terceira Região, São Paulo, também o desembarador Fábio Prieto, esteve aqui, conheceu e ficou encantadíssimo. Ele disse que não se pode nem dizer que aquilo é coisa de primeiro mundo, porque no primeiro mundo não existe um sistema tão eficiente como esse que nós estamos instalando aqui, através dessa central de processo eletrônico. E isso nós vamos instalar no prédio lá da 26 de agosto, e a partir daí nós vamos atender todas as comarcas do Estado. Todos os cartórios dos fóruns do interior serão desativados praticamente, porque todo o trabalho vai ser desenvolvido aqui em Cabo Grande, tudo online. Esse trabalho vai se tornar mais dinâmico? O judiciário já se tornou mais dinâmico neste ano de 2015? Já, nós temos aí uma parte dos cartórios já sendo atendidos experimentalmente por esse cartório eletrônico, e a produtividade aumenta de 3 a 5 vezes em relação ao funcionário normal que atende no cartório. Por que isso aí? Porque na central eletrônica ele fica numa sala, numa baia, não tem telefone, não tem atendimento ao público, ele fica concentrado naquele trabalho que ele desenvolve. Enquanto que no cartório toda hora chega alguém, pergunta, interrompe, o juiz chama, e com isso a produtividade diminui. Nesse sistema que nós estamos implantando, a produtividade é muito maior exatamente por causa do isolamento e do aperfeiçoamento do funcionário. Ele vai trabalhar numa determinada área e só vai fazer aquilo. Isso dá uma dinâmica muito maior no andamento dos processos. E nós detectamos até agora que isso está impactando no gabinete do juiz, que a velocidade de andamento dos processos é muito alta e isso sobrecarrega o juiz. Então nós já estamos nos preparando para reciclar funcionários para designá-los para o gabinete do juiz, para dar apoio ao juiz, para que ele não dê evasão a esse volume de processos que chegue. Uma das maiores reclamações, principalmente de deputados, é com relação às comarcas. Algumas comarcas que foram fechadas e tal, então eu ouço o deputado sempre reclamando. Na sua gestão, algumas comarcas que foram restabelecidas. Há uma política de restauração de volta dessas comarcas? Sim. Essa desativação das comarcas foi feita em decorrência de uma situação econômica específica na região. Eu, pessoalmente, fui contra isso, mas a maioria entendeu que era necessário e desativaram as comarcas. E eu, tão logo assumi a presidência, eu contactei com os prefeitos, para ver a viabilidade de restauração dessas comarcas. Agora, no dia 4 de dezembro, nós vamos à Angélica para reinstalar a comarca de Angélica. Dois e Mundo Buriti ainda não foi reinstalado, porque nós estamos com dificuldade no prédio lá. O prédio que era do foro foi ocupado pela prefeitura e a prefeitura ainda não desocupou para nos devolver esse prédio. Mas acredito que até mês de fevereiro nós tenhamos já reinstalado essa comarca. E nós temos um projeto de criação de comarcas em todos os municípios. Esse é um projeto que eu acredito que até fevereiro eu possa encaminhar isso para a Assembleia Legislativa. A filosofia do tribunal, o pensamento do tribunal, é de que nós precisamos estar próximos do judicionado. Esteja ele aonde estiver. Então, alguns questionam, mas isso vai... Tem cidade que é muito pequena e isso vai gerar um custo, vai ser deficitária. Mas o Poder Judiciário não visa lucro. O Poder Judiciário é um serviço público que deve ser ofertado à população, ainda que tenha que ser bancado pelo Estado. É uma obrigação nossa estarmos próximos do judicionado. Nós temos localidades aí em que a sede da comarca fica a 120 quilômetros da sede da cidade. Então, como é que a pessoa vai resolver um problema dela quando tem que se deslocar 120 quilômetros de ida, depois mais 120 quilômetros de volta, às vezes para resolver um problema simples. Ele resolve de alguma outra forma ou não resolve, fica com aquele problema pendente ao longo dos tempos. E isso é o que nós precisamos resolver. Essa é a ideia da aproximação do Judiciário dessas pessoas. Os advogados reclamam muito do problema de falta de juízes, né? Tem algumas comarcas que não tem juiz. Como é que é essa relação de novos juízes? Em decorrência dessa crise financeira que motivou o fechamento das comarcas, nós também não tivemos concurso. Ficamos aí quatro anos sem ter nenhum concurso. E tão logo assumi também determinado a abertura do concurso. Nós já fizemos duas etapas do concurso. Estamos agora pelo menos no dia nove. Vamos anunciar a relação daqueles que estão classificados para a terceira fase. E acredito que até o início de fevereiro nós já tenhamos definido quantos irão para a prova oral. Na última prova nós começamos o concurso com mais de 3 mil candidatos. Foram selecionados 330 para as provas descritas. E agora vamos aguardar esses resultados. Eu acredito que até o mês de junho nós tenhamos aí um novo quadro de juízes que espero que vá atender. Nós abrimos 25 vagas para atender todas as comarcas. Mas dificilmente a gente aprova mais do que 15. Então talvez até nós tenhamos que abrir já um outro concurso para poder preencher todos esses cargos. A dificuldade é essa. E nós temos um sistema de substituição que atende ainda que precariamente. Mas se nós não temos juízes fica difícil. Às vezes o juiz acumula duas, três varas aí. Mas a sobrecarga é muito grande. Então fica prejudicado o trabalho. Daí a necessidade de nós termos o quadro completo. Então João Mariano, eu estou recebendo vários WhatsApp aqui com relação ao site para a adoção das crianças para presentear no dia, ano, aí no Natal. Você então que está nos ouvindo, você pode participar aí, adotar, para presentear aí uma criança ou um idoso neste Natal. O site é o www.tjms.jus.br barra passejus. Esse é o site para adotar as crianças. E no caso do idoso, www.tjms.jus.br barra passejus barra natal barra indexidoso.php Qualquer dúvida é só você entrar em contato com o Tribunal de Justiça. Nós estamos conversando com o desembargador João Maria Loz, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Tem um programa muito interessante, doutor Loz, que é o programa Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade, não é? Que é construções patrocinadas com dinheiro das penas alternativas e com a contratação de internos do regime semiaberto da capital para a prestação de serviços. Como é que está esse trabalho e como é que surgiu esse trabalho aqui no nosso estado? Bom, esse trabalho iniciou-se por iniciativa do doutor Albino Coimbra, que é o juiz da vara de execuções aberto e semiaberto. E consistente em quê? O preso é liberado para trabalhar e um percentual desse salário dele é recolhido. Em tese, a lei de execução autoriza isso para a manutenção do presídio. Mas como o estado provei isso, foi criada uma conta onde esses valores são depositados. Isso foi se arrecadando dinheiro e esse dinheiro é utilizado na reforma de escolas também nas zonas mais pobres, na área periférica da cidade. Isso significa o quê? É o mal servindo ao bem. Quer dizer, aquele que cometeu um crime, cometeu um deslize, está cumprindo sua pena e para diminuir a pena ele pode sair para trabalhar, com isso ele reduz a pena dele e desse dinheiro arrecadado se deposita e em seguida é utilizado na reforma dessas escolas. Os presos é que trabalham nessa reforma, o material todo de reforma é comprado com esse dinheiro dos presos e a intervenção do estado consiste exclusivamente no pagamento do salário dos presos que estão trabalhando naquele período. Então a reforma que custaria aí 300, 400 mil acaba saindo por 20, 30 mil reais para o estado. E o governador é um entusiasta dessa proposta. O governo de São Paulo também já nos contatou procurando saber como é que funciona isso para a implementação em São Paulo. E nós tivemos uma reunião agora recentemente com todos os juízes de execução penal do estado para que nós possamos expandir isso para todo o estado. Pelo menos nas regiões maiores, nas cidades maiores onde há presídio para que nós possamos implementar isso e ajudar de alguma forma. É uma forma de ajudar a comunidade, ajudar o estado. O Mato Grosso do Sul instalou aí as audiências de custódia com o objetivo de promover uma audiência entre presos em flagrante e um juiz no prazo de 24 horas. Isso está facilitando o trabalho e também agilizando? Isso aí é decorrência dos tratados internacionais que determinam que todo preso deve ser apresentado imediato ao juiz. E isso vinha sendo postergado e o ministro Lewandowski tomou a frente disso e andou por todo o Brasil recomendando, insistindo, cobrando e foi instalado. Hoje todos os estados têm esse procedimento. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa é presa, é comunicado o flagrante para o juiz e o juiz fica aguardando o andamento do processo para depois definir se vai liberar ou não essa pessoa. E muitas vezes ele está preso por uma questão que é afiançável, permite uma liberdade provisória. Aqueles crimes em que no final ele não vai ser condenado a um regime fechado. Ele pode ser condenado a uma pena alternativa, ele pode ser condenado a um regime semiaberto. Então não existe razão para se manter essa pessoa dentro do presídio. O objetivo o que é? Primeiramente o respeito aos direitos humanos, que é respeitar os direitos dessa pessoa que foi presa. Se ela não vai ser presa no final do processo, não existe razão para se mantê-la presa durante o processo. Esse é o primeiro efeito, a primeira razão disso aí. O segundo é que acaba gerando uma economia. Há um efeito paralelo aí, que é a economia para o Estado, porque esvazia os presídios realmente. Há alguns locais aí que 30, 40% dos presos são liberados. E isso gera economia. Se você considerar que cada preso custa em torno de 3 mil reais para o Estado, isso acaba gerando uma economia grande para o Estado. O ministro Lewandowski, lá nós fizemos uma reunião do CNJ no começo de semana, e ele apresentou números aí de mais de bilhão de economia no país por conta desse sistema. Então, há esse efeito. Isso é saudável, é eficiente. Aqui nós já tínhamos, inclusive, isso funcionando na Casa da Mulher Brasileira, que existe uma vara lá de violência doméstica específica para cuidar dessas situações. Então, lá na Casa da Mulher Brasileira, tão logo é preso, no dia seguinte é apresentado ao juiz. E o juiz delibera se a pessoa vai permanecer presa, se ela vai ser liberada com alguma restrição, ou como é que vai se proceder naqueles casos. Então, e lá na Casa da Mulher Brasileira, nós sentimos que é eficiente esse sistema. Isso alivia o trabalho dos outros juízes, que vão processar esses presos, esses infratores, e esvazia os presídios realmente, esse efeito colateral. Tem uma parceria com o Governo do Estado, não é proporcionou a ida da justiça itinerante para o interior. Como é que foi esse trabalho e qual a importância disso para os munícipes? Isso acabou se tornando um embrião para o que a gente pretende instalar mais adiante. Para integrar a caravana da saúde do Governo do Estado, manifestar o apoio do Judiciário a esse trabalho que é feito pelo Estado, nós incorporamos à caravana o juizado itinerante. E isso tem surtido um efeito surpreendente, que nós pensávamos que apenas nas localidades onde não há fórum, onde a justiça ainda não se faz presente, é que nós seríamos grande movimento. Mas nós constatamos que mesmo em cidades grandes, com fórum instalado há muitos anos, há uma demanda reprimida muito grande, que é atendida nesse sistema. E isso tem demonstrado, tem mostrado para nós que nós precisamos voltar os olhos para essa questão. Nós precisamos atender, através da justiça itinerante, outras localidades, de modo a atender principalmente essa população mais humilde. E são coisas simples, é conversão de divórcio, de separação em divórcio, de união estava em casamento, algum problema alimentício, de prestação de alimentos, mas que é um problema para a pessoa. Nós tivemos casos aí de casamento de pessoas que vivem há 35 anos juntos e compareceram lá para regularizar a situação deles, inclusive com o noivo vestido de noiva, o noivo de terno, é uma cena assim até comovente, claro. E a satisfação dessas pessoas de vir regularizada a sua situação. Nós estamos conversando com o doutor João Maria Lózzi. Agora, uma opinião, o senhor passou pelo Tribunal Regional Eleitoral, e agora, urna eletrônica, voto de papel. Vai aumentar em quase 2 bilhões de reais uma eleição. Qual a sua opinião com relação a isso? O senhor acredita que o Brasil precisa ainda deste voto de papel, juntamente com a urna eletrônica? Eles vêm na contramão de tudo o que foi feito já na justiça eleitoral. Há um questionamento, e as pessoas questionam quanto à possibilidade de se violar o sistema eleitoral através de manipulação das urnas. E isso não existe. Na última eleição, o candidato perdeu pedindo a auditoria, foi franqueada a auditoria, e eles bem reconheceram que não havia qualquer irregularidade no resultado da eleição. Eles acabaram dando um atestado de lisura para o TSE e para a justiça eleitoral. Eu não acredito que haja necessidade desse voto de papel. Isso só vai burocratizar, vai gerar uma despesa gigantesca, desnecessária, e não vai alterar em nada o resultado das eleições. A urna eletrônica, primeiro, ela é auditada, ela é ligada numa tomada, ela não é ligada ao sistema. Terminado o resultado da eleição, finalizada a eleição, é emitido um boletim impresso. Esse boletim impresso, a partir da emissão do boletim impresso, é que se passa a transmitir os dados pelo sistema da rede mundial. Então, o partido que tiver interesse em fiscalizar, só tem o fiscal em cada urna. Ele vai recolher todos aqueles boletins e depois confrontar com aquilo que foi publicado no boletim final da eleição. Então, se o resultado do boletim, da urna, não conferir com aquilo que foi publicado no resultado geral, haverá fraude. E até hoje nunca se comprovou nada disso. Então, acho que isso aí é um despediço de dinheiro e uma bobagem muito grande. Dr. João Marialos, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre 2015, né? Já estamos aí quase no final do mês de novembro. Que 2016 também seja de muito sucesso para o Tribunal de Justiça, conseguindo aí atender a população sul-mato-grossense. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma satisfação voltar aqui e o Judiciário se sente na obrigação de comparecer aos órgãos da imprensa para prestar contas do que está sendo feito dentro do Judiciário, o que se tem feito com o dinheiro público que nós arrecadamos. Espero que o próximo ano seja efetivamente de sucesso, espero que nós tenhamos uma situação econômica melhor, uma situação política melhor e com isso desejar também um bom final de ano a todos. Obrigado.